Música As igrejas de fora, até de outros estados, os pastores levantem, porque é... Nós vamos estar juntos como igreja, como povo, isso é importante vocês... A omissão da liderança da igreja evangélica brasileira, onde líderes não se posicionam, orientam o povo, e o povo fica à mercê da mídia, das redes sociais e dos interesses de grupos políticos. Só que o seu pastor não é um omisso. Eu fico vendo hoje crentes pensando que são anjos, lindas. Abraão, Isaac, Jacó, José... Você é dono do teu voto, ninguém é dono da expressão de cidadania. Anula o voto, meu irmão. Isso, anula. Anula o voto e não voto, porque aqueles que são contra nossos princípios e valores vão votar. Anule! Aí, pastor, tem ladrão, tem não sei o que, ladrão tem em todo lugar. Quem não tem sonho, tem uma bronca danada. Exo, polícia e porcaria nenhuma. Bandido, como chefe de organização criminosa, comanda lá de dentro. Gente, o povo não... os caras vão lá para perguntar o que tem que fazer. Imagina o cara como presidente, o que ele não fazia? E vem dizer que um cara desse é inocente? E um monte de crente defende que mente de igreja é nossa, que igreja de Jesus somos nós! Outro nível, no outro estágio, é governador, vão lá comprar comida e José, vocês são os pilhas. E pá, aí eles falam entre eles, só que José entendia a língua. Só no dia inteiro. Ele vai te quebrar, mas no quinto... Eu tenho, eu me posiciono, e a gente elege gente. Ajuda a eleger gente, não só da minha igreja, mas de outras no Brasil, eu ajudo a eleger. Mando minha imagem, mando minha fala, a gente ajuda a eleger aí uns... Não vou botar baixo para não exagerar, uns 25 deputados federais. A gente ajuda a eleger. Circunstâncias da vida vão contradizer os teus sonhos. O melhor candidato que hoje traz alguma proposta que chegue, pelo menos perto do que nós evangélicos esperamos, é o Bolsonaro. Na minha opinião, né? Porque outros políticos, eles têm uma ideologia muito diferente do que nós pensamos. Tem campo, tem lugar de plantação, então Deus vai treinar José para administrar a bastança. A palavra do pastor é excelente, porque ele nos orienta o melhor, mas a gente tem que ter a nossa própria escolha. Escolha. E eles queriam... Havia uma organização clandestina que chamava... E os evangélicos, ao contrário de outras religiões, como os católicos, por exemplo, eles produzem um voto que se pode dizer mais orgânico. E o que isso significa? Significa que na hierarquia da igreja, bispos, pastores têm muito mais influência, muito mais capacidade de, por assim dizer, conduzir o voto da maior parte do rebanho do que padres e bispos na hierarquia católica. O que é o Bí だio?